Que cara inchada. Meu Deus, malta, bom dia. Sejam bem-vindas para mais um Vlogmas, dia 4. Dia 4, acho que é isso. Pensem numa pessoa que dormiu até às 11 horas e não fazia isto a não sei há quanto tempo. Meu Deus do céu, eu dormi até às 11 horas. Eu acho que a última vez que eu dormi até às 11 horas foi em Agosto, quando estava a férias. Eu acordei às 8 horas. E tu acordaste agora cedo? Não, eu acordei 8 horas. 8 horas? Tu viste que era 8 horas? Aham, sei. O que vale é que tenho uma mãe que tomou conta dela enquanto dormia até às 11 da manhã, malta. A avó é que cuidou dela. A avó é que cuidou dela. Eu percebi que a minha mãe estava acordada e eu deixei-me estar mais um bocadito. Mas eu nem me percebi que o bocadito ia até às 11 da manhã. Meu Deus do céu. Ai, mas a minha mãe que me acorda cedo, pronto. Eu sabia que não havia problema. Bem, a minha mãe não me montei eu. E queria dizer... Ah, acordei agora. Não estou aí para almoço. Eu acho que falo bem a cara, mas... Bora começar o dia. Temos uma amiga que começou o dia sem vontade de terminar a árvore de Natal. Então, esta parte aqui que ela pintou ontem já está sequinha e acabámos por não pintar estas partes porque deixei a árvore a secar no suporte já. Então, vamos por aqui. Será que está? Não é muito bom o álbum, mas pronto. Então, ficou a terminar. Está a terminar agora. Vamos deixar a secar as peças. Enquanto ela está aqui a pintar, eu vou já tomar um pequeno almoço. Às 11 da manhã. Mas pronto. E vou editar o vídeo de ontem. Tchau, tchau. Malta, deixei-me atualizar-vos porque ainda há pouco estava em casa de toda descabelada, toda enxada. E já estou a sair de casa. E também não estou na melhor figura. Não pus maquilhagem, não pus nada, não aconteceu. E estou a caminho da minha terra. Estou a caminho do Malicão. Porque nós na Póvoa e Vila não temos Jumbo. E eu preciso ir ao Jumbo comprar duas coisas. Uma, um jogo para não jogarmos no Natal. Porque nós gostamos sempre de jogar jogos no Natal. E para ser diferente. Eu não sei sempre o mesmo. Porque temos jogado muito o Monopoly. Quero ir buscar um que está lá em promoção. E aproveito também para trazer outra coisa que eu não posso falar por causa de quem está lá atrás. Portanto, acho que já conseguem perceber o que é que eu vou fazer. E é isso. Estive a fazer, estive a editar o vídeo. Estive a preparar tudo para não correr riscos. Estive a pintar com a margarina. Deixamos a secar. Iamos trazer a minha mãe ao trabalho e agora rumo ao Malicão. E aí E aí E aí Já estamos por casa e foi este jogo que me avou a ir ao jumbo porque estava muito mais em conta E então aproveitei para lá ir Isto foi-me aconselhado pela Ana, eu perguntei-lhe que jogo é que ela aconselhava para jogar assim em família E ela aconselhou-me este, é o Party Company Extreme Eu não consigo perceber como é que é o tipo de jogo Aliás, eu sei como é que é o tipo de jogo porque ela me explicou Mas estive aqui a ler e pelo que diz aqui, pronto, são desafios basicamente Estou ansiosa, estou ansiosa para jogar É para mais de 14 anos Aqui dá para 3 a 20 pessoas, nós somos muitos Nós no Natal chegámos a ser 11 Portanto, está top A outra coisa que eu fui lá buscar, que eu não podia falar Era este joguinho aqui para a Margarida, vocês já sabem É as primeiras palavras, ela está a mostrar muito interesse pelas letras Aprender a ler e escrever Eu não lhe quero já impingir isso porque ela tem mais que tempo para isso Mas eu vi este joguinho aqui na Rita Do Instagram, entre fraldas e mojitos E gostei bastante E como a Margarida gosta de dizer assim as letras, de soltar Eu fui lá buscar Estes jogos da Clementine já é uma marca que eu compro São mega acessíveis Portanto, fui buscar E ele além de ensinar assim as letras e as palavras Também conta uma história no final Pelo que eu me tive aqui a perceber Portanto, já Não sei se vou aguentar até o Natal para lhe dar Ou se incluo no calendário do evento Porque já tenho um dia do calendário que nosceu completamente ao lado Foi completamente furado e eu não tenho Nada para esse dia Acho que é o dia 21 Eu não tenho nada para esse dia Ando às voltas a ver se encontrava alguma coisa Mas não tenho nada para esse dia Se calhar ainda incluo isto lá Não sei, vamos ver Sabe o que é que eu vou fazer agora? Já que não vou sair mais de casa Não vou fazer mais nada A não ser o jantar Porque depois tenho que abrir também ainda o presentinho do dia 2 Tanto o meu de modo a margarida Mas sei que não vai haver Sei que não vai haver bodega Não é coisas com tintas nem nada Eu acho que vou já tomar o meu banhinho Vou vestir já uma roupa assim confortável Vou vestir pijama porque ainda vou cozinhar Mas vou pôr assim uma roupa mais confortável Lavar o meu cabelo precisa de ser lavado Vou pôr uma máscara A atuar E é isso E vou aproveitar assim um spa Um mini spa 5 e meia E eu já tenho aqui o comer em andamento Porque deixo o frango a estufar Até vou programar o frango Para 20 minutinhos 25 minutos Assim depois ela desliga-se E eu posso fazer o meu mini spa Relax da vida Que isto não vai queimar Não vai fazer nada E sei que ao fim destes 25 minutos Desliga-se E depois é só meter o arroz Malta Eu sei que a luz não está nada boa Mas Bora abrir E vamos ignorar o meu cabelo Isto é secador E quando eu seco o secador ele fica BAM Este é o meu, não é o dela Vamos abrir o presente O dia 4 Já fui buscar a pista Ora bem, organização Qual é o essencial na organização? Pista Cheque Cheque Não sei Oh Guiga Deixa eu ver se a Guiga quer ver eu abrir Ela ontem virou-se para mim e disse Mãe, tu não podes abrir o teu calendário Sem mim Filha Filha Vamos ao passo Acho que estou Gila Oh Guiga Oh Guiga Vamos abrir Malta Ela não vem, vamos abrir Oh Guiga Está calado Não, ela não vem Vamos abrir Gila, onde ela vai, Guiga? Uma caixa de boas Epá, a maneira como ela reutilizou as caixas Está a qualquer coisa Um bloco Um bloco Organização Um bloco Para fazer listas Está certo Está certo Vai dar jeito Vai dar jeito Opá, pena que ficou torto Mas pronto Nada que um livro em cima Não em direito Mas Epá, vai dar certo Quem nunca Quem nunca Não utilizou uma lista Para se organizar Eu faço muito isso Portanto Amiga Está a joão Vais abrir? Vou A prenda do dia 4 Porque eu já comeste 4 do dia 4 Tu já comeste chocolate do dia 4 Pois já A mãe já abriu a dela E agora é a tua vez, não é? É Estas meias gigantes É da boa A prenda Vale tudo Para ficar Quentinha Ai, com licença Então Malta, vou tirar Eu já volto Uma coisa azul clara Uma coisa azul clara O que será que está aí? Não sei Não sei O que é? É um jogo, filha É dominó Dominó de Natal Dominó de Natal Vamos jogar? Sim? Sim, estou muito ansiosa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém.